que faça o registro biométrico no terminal. A presidência nos termos para primeiro do artigo 72 de regimento interno, dispensa a leitura da ata e reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência ao ofício do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais, publicado no DL 23 de 8 de 2019, encaminhando nota técnica da superintendência de votação em resposta ao requerimento 1.849 de 2019. A presidência acusa o seguimento dos projetos de lei 4.426 e 4.455 de 2017, ambos no primeiro turno, dos quais foram designados como relator o deputado Raul Belen. Designando ainda a deputada Beatriz Sequeira como relatora das vistas ocorridas em 22 e 28 de 8 de 2019, a ACEPLAG e a base operacional da CEMIG, respectivamente. Passa-se a primeira fada da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento de retirada de pauta do PL 910 de 2019. Deputado que subscreve, quero a vossa excelência dos termos regimentais, retirada de pauta do PL 910 de 2019, nos termos do artigo 131, parábio 1º comitante, com o artigo 32, parábio 3º, regimento interno. Em votação, requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados com a prova, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei, 2.658-2015, no primeiro turno. Proíbe a cessão de servidores públicos municipais, associações, fundações, órgãos públicos estaduais e federais, autarquias e das outras providências. Autor, deputado Arlen Santiago. Parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em reunião anterior, foi concedida a viso parecer à deputada Beatriz Serqueira. Continua em discussão. Pela ordem, presidente. Tenho a excelência a palavra pela ordem. Presidente, é possível, vossa excelência, suspender a reunião por dois minutos para que eu possa buscar o entendimento com o relator? Sim, a presente sessão está suspensa. Agradeço, presidente. ...de lei, 2.658-2015, em primeiro turno. Esse é o requerimento, senhor presidente. Em votação, o requerimento. A senhora deputada, os senhores deputados, com a própria maneira como se encontram. Aprovado. Projeto de lei, 4.426-2017, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo adoram o município de Jacinto e o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana. Relator, deputado Raul Belém. Tenho, vossa excelência, a palavra para proferir seu relator. De autoria do deputado Gustavo Santana, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Jacinto o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, 7 de setembro de 2017, distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito. Nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei nº 4.426, de 2017, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Jacinto um imóvel com área de 3.700 metros quadrados, situado na Avenida Prefeito Antônio Quaresma, nº 817, centro, naquele município, registrado sob o nº 909, às folhas 137, do livro 3A, no cartório de registro de imóvel da comarca de Jacinto. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento da Escola Municipal Pedro Abelardo de Almeida. E o artigo 2º determina que o bem reverterá o patrimônio do Estado no caso de fim do prazo de cinco anos contado da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferência de domínio de imóveis públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira, o inciso 1º do artigo 17 da Lei Federal 866, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e das outras providências. Estas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além da subordinação e interesse público, para órgãos de administração direta, fundações e autarquias. Por fim, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, apresentando a emenda número 1, com a finalidade de corrigir a identificação do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado da Fazenda enviou a esta Assembleia a nota técnica 116, de 2019, em que se manifesta favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que a referida escola municipal já funciona no imóvel. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo e princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização acerdada ao imóvel e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria em exame, alcança o interesse público, uma vez que a finalidade acerdada ao bem otimiza a utilização do espaço público, garantindo o funcionamento da escola municipal, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.426, de 2017, no primeiro turno, com a emenda número 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, isso é a discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 4.455, de 2017, em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo do Hora Municipal de Nanuque, o imóvel que especifica. Autor, deputado Gustavo Santana. Relator, deputado Raul Belém. Tem, Vossa Excelência, a palavra para proferir seu relatório. Projeto de lei nº 4.455, de 2017, tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Nanuque o imóvel com área de 3.300 metros quadrados. Situado na Avenida Geraldo Romano, 211, centro naquele município, e registrado sobre o nº 632, a folha 32 do livro 2C, no cartório de registros de imóveis da comarca de Nanuque. Parágrafo fundo do artigo 1º, estabelece que o imóvel será destinado ao funcionamento da Escola Municipal Américo Machado, que já opera no local. O artigo 2º determina que o bem reverterá ao patrimônio do Estado, no caso de fim do prazo de cinco anos, contados da lavradura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para transferência de domínio de imóveis públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira e o inciso 1 do artigo 17 da Lei Federal 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além de subordinação ao interesse público, para os órgãos da administração direta, fundações e autarquias. Por fim, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição, apresentando a emenda número 1, com a finalidade de cogir a identificação do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado da Fazenda enviou a esta Assembleia a nota técnica 110 de 2019, em que se manifestou favoravelmente a alienação pretendida, uma vez que o Estado não possui interesse na utilização do bem. Destacamos ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio de observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados no dispositivo que indicam a utilização a ser dada ao imóvel e a previsão de sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Especificamente quanto à destinação, é importante frisar que a escola municipal cujo funcionamento o bem estará afetado, já se encontra instalada no local há muitos anos. Assim, conforme sinaliza o Poder Executivo, a alienação se pretende autorizar, possibilitará ao município de Nanuque que, na qualidade de proprietário, promova a guarda e a conservação da coisa, em claro benefício à comunidade local. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel objeto da matéria em exame alcança o interesse público, uma vez que a finalidade é ser dada ao bem otimiza a utilização do espaço público, garantindo o funcionamento da escola municipal Américo Machado, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.455 de 2017, no primeiro turno, com a emenda número 1. Senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não havendo que discutir, incessa a discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovo e permaneço como se encontra. Portanto, aprovado. Projeto de lei 730 de 2019, no primeiro turno, revoga as leis que menciona. Autora, deputada Laura Serrano, relator, deputado Roberto Andrade, a quem conceda a palavra para proferir seu relatório. De autoria da deputada Laura Serrano, a proposição revoga as leis que menciona. Publicado no Diário Legislativo, em 23 de junho de 2019, o projeto foi distribuído na Comissão de Constituição e Justiça, bem como de Administração Pública, para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade da matéria. Vem agora o projeto a essa comissão, quanto ao mérito, nos termos do artigo 188... James Bond, aqui. Vem agora o projeto a essa comissão, receber parecer quanto ao mérito, no artigo 188, combinado com o artigo 102, do Regimento Interno. A proposição interna tem como objetivo revogar 392 leis. Quanto? 392? 392 leis. Como assinalado pela Comissão de Constituição e Justiça, das 392 leis listadas, aproximadamente 60% verso a concessão de isenção de impostos estaduais das exemplos dispostos de transmissão intervivo, sendo de 35% das leis objeto da revogação pretendida pela proposição trata de concessão de auxílio financeiro, somados ou não à possibilidade de abertura de crédito especial. O restante das leis se refere a assuntos diversos, tais como autorização para a doação de imóvel, autorização para a contratação de operação de crédito e criação de data. Ainda conforme o parecer da comissão preterida, todas as leis objeto da revogação têm finalidade específica de cunho concreto, como o caso da doação de imóvel da autorização legislativa da abertura de crédito suplementar, bem como a instituição de data estadual. Da mesma forma, isso ocorre em relação às leis que tinham por objeto a concessão de isenção de impostos, que era otorgado de forma específica de acordo com regimes constitucionais anteriores. Da nossa parte, entendendo que, a despeito da nobre intenção da parlamentar, a proposição não contribuirá para sanear o ordenamento jurídico, na medida que todas as leis objeto da proposição que almeja revogar já perderam o seu efeito. Dessa forma, a proposição em análise movimenta a máquina legislativa e o aparato administrativo do Estado sem motivos razoáveis para tanto. Diante do exposto, opinamos pela rejeição do projeto de lei 730, barra 2019. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. O parecer está na rejeição. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão. Em votação, a senhora deputada, senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda fase, discussão em votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 2.294, 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao governador do Estado o pedido de providência para que seja concedido à senhora Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o título de cidadã honorária do Estado. Autor, deputado Carlos Henrique. Em reunião anterior, foi adiada a votação a requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Requerimento sobre a mesa. A deputada que a subscreve e quer a vossa excelência nos termos do artigo 120, parágrafo 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o requerimento 2.294, 2019, do deputado Carlos Henrique. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra. O requerimento foi aprovado. Terceira fase. Recebimento, excursão e votação de proposições da comissão. Requerimento 3.873, 2019, de autoria, deputada Beatriz Serqueira, requer ser realizada a visita à base operacional da CEMIG, localizada no bairro Camargos, em Belo Horizonte. Em votação, requerimento, a senhora deputada e senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.874, 2019, de autoria, deputada Beatriz Serqueira, requer a realização de audiência de convidados para ouvir os 11 municípios atendidos pela base operacional da CEMIG, localizada no bairro São Gabriel, em Belo Horizonte. Em votação, requerimento, senhores deputados, senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento de autoria, deputada Beatriz Serqueira, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação dos servidores adoecidos amparados pela Lei Cumprimentar 138, de 28 de abril de 2016, considerando a necessidade de prorrogação do prazo de licença médica previsto na lei. Em votação, o requerimento, adoecido da Lei 100, em votação, requerimento, senhores deputados, senhores deputados, que eu aprovo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 3.945, de 2019, de autoria, deputada Marília Campos, requer ser realizada audiência pública para debater a necessidade de contratação de escrivãs e investigadores para a Polícia Civil, em especial para as delegacias especializadas de atendimento à mulher. Em votação, requerimento, a senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Requerimento 3.861, de autoria, deputada Beatriz Serqueira, requer que seja realizada audiência pública para debater o cronograma de pagamento das férias prêmio convertidos em espécie e verbos retidos dos servidores aposentados, já publicados pelo Estado, mas com o pagamento pendente. Em votação, requerimento, à senhora deputada e os senhores deputados, que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares. Já votou, hein? Está apresentado? Concedo a palavra ao deputado Raul Belém para apresentar os requerimentos oriundos da audiência pública realizada em Frutal no último final de semana. Tem, vossa excelência, a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Administração Pública, o deputado que subscreve requer a vossa excelência que, nos termos do artigo 103, terceiro A do Regimento Interno, seja encaminhado aos secretários de Estado de Fazenda, de Educação, e Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providência para o cercamento e a vigilância do campus onde estão situados imóveis construídos pela estida Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisas Aplicadas em Águas e Hidroex e a Unidade Frutal da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG. Observamos que o cercamento já foi licitado pelo Departamento de Educações e Estradas de Rodagem, DR, aguardando apenas ordem de serviço. O deputado que ele subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e Companhia Energet de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providência para adequação do fornecimento de energia elétrica à demanda da Unidade Frutal na Universidade do Estado de Minas Gerais. deputado que ele subscreve requer que seja encaminhado requerimento à Secretaria de Estado de Educação e da Fazenda pedido de providência para a conclusão das obras do prédio da Biblioteca da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Frutal. Deputado que ele subscreve requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação e à Universidade do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a implementação de um restaurante universitário na Unidade Frutal. O deputado que ele subscreve requer que seja encaminhado a requerimento ao Advogado-Geral do Estado pedido de informações sobre possibilidade de destinar para a Universidade do Estado de Minas Gerais parte dos recursos recebidos pelo Estado como compensação pelos danos ambientais decorrentes de rompimento de barragem de rejeitos de mineração com a finalidade de implementar um centro de pesquisas aplicadas em recursos naturais no município de Frutal. O deputado que ele subscreve requer que seja encaminhado requerimento à Secretaria de Estado de Governo pedir de providência para que os ônibus escolares adquiridos no governo passado e que ainda não tenham destinação sejam transferidas duas unidades para a Universidade do Estado de Minas Gerais com a finalidade de disponibilizar serviço de transporte para a comunidade acadêmica da unidade frutal. O deputado que ele subscreve requer que seja encaminhado requerimento à Secretaria de Estado de Educação e à Universidade do Estado de Minas Gerais UENG pedir de providência para que seja disponibilizado serviço de transporte para a comunidade acadêmica na unidade frutal. O deputado que ele subscreve requer que seja encaminhado requerimento à Prefeitura de Frutal pedir de providência para que seja disponibilizado serviço público de transporte coletivo à comunidade acadêmica da unidade frutal no Estado de Minas Gerais. O deputado que ele subscreve requer que seja encaminhado requerimento pedindo que seja realizado visita ao governador do Estado para debater a destinação dos imóveis construídos e equipamentos adquiridos pela extinta fundação Centro Internacional de Educação Capacitação e Pesquisas Aplicadas em Águas e Droex em Frutal com a presença de representantes da Universidade do Estado de Minas Gerais da Secretaria de Estado de Educação Fazenda Infraestrutura e Mobilidade do Ministério de Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicação da Câmara Municipal e da Promotoria de Justiça em Frutal. O deputado que ele se subscreve requer que seja encaminhado requerimento ao advogado geral do Estado pedido de informação sobre a possibilidade de destinar para a Universidade do Estado de Minas Gerais Desculpa, senhor presidente, esse já foi lido. Por fim, o deputado que ele se subscreve requer a vossa excelência que seja encaminhado ao requerimento da Secretaria de Estado de Fazenda pedido de providência para a transferência dos bens imóveis que compõem a extinta fundação Centro Internacional de Educação Capacitação e Pesquisas Aplicadas em Águas e Droex para a Universidade do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Eu recebo e solicito a inclusão na próxima pauta. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da senhora, dos senhores parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião originária. Determine a levatura da ata e encerra os trabalhos.